Estou aqui com o Davi Mantuan, representando a equipe 33 que conseguiu a terceira posição, a Alligators. Hoje foi, largaram de último lugar e como eu já falei para Carlos Andrei, a posição de largada não interfere no resultado final de um Endurance de 12 horas. Vocês conseguiram, principalmente nas últimas seis horas, um crescimento espetacular de prova, de conseguir muitas ultrapassagens em pista, estratégia de boxe perfeita, a equipe hoje não cometeu nenhum tipo de erro. Eu queria que você comentasse um pouco da prova de hoje, Davi. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao RA, aos patrocinadores nossos da Alligators, a Bodebral, o Cartódromo Internacional de Betim, a VRF, a Ambiente, a GWG, a RE Construções, TKR, a Delsa, a Tintas Revescor, a Piva Terraplanagem, quando precisar fazer um cartódromo novo, a Gabriela, Materiais de Construção, Prata Sul, Veículos e WCA Engenharia. O meu agradecimento especial a eles, se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui. A nossa corrida hoje, o nosso objetivo era buscar, óbvio, a vitória. A gente focou, todos os nossos pilotos estavam trabalhando full time, tanto na pista quanto fora da pista. Nós estávamos sempre concentrados, sempre buscando não ser atachados pela largada. Quando você larga em último, já vem naturalmente aquele gostinho de tipo, poxa, vou ter que remar muito para conseguir chegar na frente. E nós não colocamos isso como um empecilho, muito pelo contrário, colocamos como um objetivo maior na nossa corrida. e continuamos aí no decorrer da corrida fazendo as coisas certas e o resultado veio em P3 com um gosto de vitória para nós. Foi muito bom hoje. Agora, a expectativa de vocês para 2018, reforçar a equipe, trazer novos pilotos. Vocês foram capturando os pilotos assim, pegando pilotos bons e qualidade, aumentando a qualidade da equipe. A expectativa de vocês para 2018 é essa? A Alligators tem uma forma diferente de lidar até com os pilotos. Eu, por exemplo, sou um piloto que comecei a andar de kart agora, recentemente. Estou com três anos que estou andando de kart, não sabia nem o que era kart. E a gente vê evolução na equipe, todos são assim, não escolhe estrelas para correr com a gente. Muito pelo contrário, nós escolhemos pessoas que são amigas, pessoas que entram no perfil que a gente busca. Em 2018, obviamente, temos já alguma estratégia planejada. E vamos buscar, sim, reforços, vamos buscar melhores posições na pista. Nós tivemos agora, recentemente, uma experiência muito boa com os 500 milhas na Granja Viana, com um grid de 80 karts. Nós chegamos em sétimo, numa corrida bem difícil de lidar. E isso deu para nós um gás, uma vontade a mais para nós continuarmos em 2018 com muito mais força. Então, tá bom. Parabéns, mais uma vez, por mais um pódio. Encerrando o ano bom para a Alligators, em franco crescimento. Está cada vez chegando mais perto, né? Essa primeira vitória. E um grande abraço a todos da equipe. Eu falei, é só o Carlos Odele não vim dizer lá embaixo o pessoal. O Carlos não veio, a equipe deu uma crescita. Durante toda a etapa eu brinquei bastante com vocês. Sabem que a gente brinca só com o que a gente considera, né? Então, um ótimo 2018 a todos vocês. E parabéns, parabéns por esse top 3. Obrigado. Conversei aqui com o Davi Monton, piloto do kart 33, que hoje vai estar saindo. Hoje não vai ficar até aqui mais tarde. Valeu, Davi. Abraço. Eu estou aqui com o Gustavo dos Santos, representante da equipe Join Kart, que hoje, mais uma vez, conseguiu botar dois karts no pódio. É uma prova muito interessante, ele fazendo quinto e sexto lugar. Poderia ter sido melhor, né? Teve algumas punições no meio do caminho, mas foi uma prova como a gente começava antes de entrar no ar. A equipe veio para tentar ser campeão. Termina bem o campeonato de Endunas, né? Uma boa posição. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a prova da Join Kart hoje, que trouxe um staff gigantesco, trouxe uma equipe grande, conseguiu mais uma vez manter, consolidando mais uma vez a posição no pódio. E, em seguida, também comentar um pouquinho do campeonato. Primeiramente, boa noite. Quero agradecer a toda a equipe Join Kart, todos os familiares da Join Kart. Foi um ano que a gente investiu demais em Endurance. Fizemos, além do que era possível, tanto financeiramente quanto de tempo. Vocês sabem, né? A gente tem que, para vir aqui correr, tem que amar o automobilismo, tem que amar corridas, tem que amar Endurance. E é uma droga, não adianta. Tu quer sempre participar, quer sempre vir mais. A gente veio hoje, não vou nem mentir para vocês, que eu conversei contigo, né? A gente queria ganhar o campeonato, a gente queria ganhar o campeonato catarinense de Endurance. A gente queria vir aqui para fazer o melhor da nossa equipe. Fizemos, com certeza. Houveram alguns contratempos. Fico muito feliz com a vitória da MDK, Força Livre. Até comentei com eles. Para mim, foi como se a Join Kart tivesse ganho. Porque a gente, em vários Endurance, temos dividido box com eles. A gente tem conversado, tem trocado ideias. No briefing ontem, a gente conversou sobre eles adquirirem novos pilotos, como é que funcionaria. Mas hoje foi um dia atípico para a Join Kart. A gente teve alguns problemas. Eu queria aqui dizer que o que eu vou falar agora não tem nada a ver com a MDK, com a Força Livre. A MDK mereceu a vitória. Não quero desmerecer em momento algum isso. Quero dizer que é uma equipe que tem evoluído. Mas o que aconteceu hoje foi o seguinte. O RA tem uma excelente organização. Eu acho que o RA é a melhor prova de Endurance do Brasil. A gente competiu nas 500 milhas na Granja Viana. E eu vou te dizer que o que tem aqui, o staff de vocês, o que tem de organização, o sistema de informática de vocês funciona de uma maneira incrível. Só que hoje a Join Kart foi penalizada. O nosso Kart 3 recebeu uma punição de uma volta. E na minha opinião, na minha opinião, na opinião da Join Kart, na opinião de várias outras equipes, foi injusta. O que aconteceu? O Pires estava com o Kart, tinha um Kart rodado próximo da Fire Whip. E esse Kart, na hora que estava saindo da grama, o Pires ultrapassou ele, sob bandeira amarela. O comissário de prova, que viu isso, achou que ele estava ultrapassando sob bandeira amarela. E o que aconteceu? O Kart 3 foi punido com uma volta, recebeu advertência. E se vocês pegarem a cronometragem, vão ver que quem deveria ter ganho a prova hoje foi o Kart 3. Corridas são corridas, carreiras são carreiras, correto, ok. Mas eu queria deixar, eu nunca critiquei o RA publicamente, eu queria deixar essa crítica para a corrida de hoje. Quero parabenizar todo mundo, todo mundo que estava trabalhando, mas infelizmente é assim, quando você é vítima de um erro como esse, é de entristecer. Porque você acabou de falar, a gente veio com um staff gigantesco, a gente veio com 25 pessoas nos ajudando. A gente tem batalhado contra equipes com pilotos profissionais que correm desde os 6, 7 anos de idade. E nós somos uma equipe com muita gente que está correndo há 2, 3 anos. Quanto ao pessoal que quer beber, calma que logo tem mais bebida. Eu esperava hoje pelo menos um segundo lugar, um terceiro. O quinto e sexto não nos deixaram felizes? Não. Só que ter chego na frente de várias outras equipes muito boas, ter chego na frente da Engman foi uma felicidade. Eu gosto muito da Engman, gosto muito de todo o staff da Engman, de pilotos. Desde que a gente começou a correr, a gente começou mirando na Unicart e na Engman. São equipes de Joinville. E estar andando junto com eles, estar disputando com eles, é uma felicidade. Eu acho uma pena o que aconteceu com a Engman hoje também. Eles erraram uma parada, foi isso, né? Erraram uma parada. E isso, com certeza, isso para eles deve ter sido muito doído. Agora é o ano que vem, está aí, né? 2018, refazer os planos, refazer as nossas, nosso organograma, refazer as nossas datas de corridas e em quais campeonatos a gente vai participar. Peço perdão aqui por estar falando tanto tempo, mas é que foi um pouco... Não tem problema, pode ficar tranquilo. Foi um pouco doído. Vou dizer para ti que foi um pouco doído. Terminou a prova, eu falei para a equipe, olha, vamos comemorar, porque realmente, menos de um ano atrás, a gente comemorava o sexto lugar, né? Hoje, se a gente não chegar em primeiro, segundo, vem de antidepressivo no outro dia. Eu acho que era só isso. Não vou me prolongar. Quero mandar um abraço para a Unicart, quero mandar um abraço para a Engman, para todas as equipes de Joinville. Meus parabéns, a MDK e a Força Livre. Uma equipe que... Muitos vão dizer que foi uma zebra. Não foi zebra. Eles estão trabalhando há muito tempo. Eu falo há muito tempo que não é zebra. E depois de eu falar tanto tempo contigo, eu te digo que se eu não ganhar a próxima corrida, eu vou começar a ficar aqui contigo de comentarista. Não tem problema. A gente vai botar aqui uma cabine com os cinco. Ótimo. Tudo certo. Beleza. Eu acho que era isso mesmo. Quero mandar um grande abraço para a Unicart. Quero mandar um grande abraço. Está gravando? Vai para o YouTube depois? Posso mostrar depois? Pode. Então eu quero mandar um beijo para a minha mulher. Fernanda, eu te amo. Eu sei que você está brava comigo porque eu estou aqui hoje, porque eu fui no Veloce, porque eu fui na Fórmula 1, porque amanhã vou no Amigos do Kart, porque nos últimos 20 dias eu participei de oito corridas. Mas eu quero dizer que mais do que corridas, eu amo você, meu amor, tá? Um beijo. Que coisa bonita, né? É com esse amor no coração que a gente termina aqui em Gustavo. Parabéns pelo ano da Join Card, que é um ano vencedor. Sim, obrigado. É um ano vencedor, sem dúvida alguma. Parabéns, 2018 a gente está de volta. Você já entrou como favoritos em 2018, sem dúvida alguma, entre as top três, com certeza. Com certeza, muito obrigado. Ah, e só o último adentro, foi a primeira vez que a gente largou no Top 5 e antes do laço de tomada de tempo eu já estava em primeiro lugar e hoje eu fiz o melhor tempo da prova. Desculpa, beijo para todos. Aí, Gustavo dos Santos, abraço, até mais. Estou aqui com o Jason Assunção, representante da Fulcarte, Fulcarte que fez todo um trabalho muito forte para participar desse Endurance. Vieram com todo mundo com equipamento padronizado. Houve todo um trabalho de marketing na equipe, mas no fim das contas não foi só a perfumaria. Deu muito resultado e a equipe mais uma vez aparece no pódio de um Endurance do R.A. e 12 horas que ainda tem muito mais importância. Jason Assunção, queria que você comentasse um pouquinho sobre essa grande, grande, muito boa mesmo participação da Fulcarte no evento de hoje. Bom, obviamente não é o que a nossa equipe queria, a gente queria estar mais à frente, mas a gente tem que parabenizar o pessoal que chegou à nossa frente, que eles fizeram um serviço perfeito praticamente. Eles têm todo o mérito realmente de estar na colocação que chegaram. Então, acho que a gente fez um trabalho legal, faltou alguma coisa, que a gente ainda tem que realmente aprender. Eu acho que o nível dos Endurance do R.A. está cada vez crescendo mais, isso aí é notável. A gente cada vez mais perde, cada vez mais consegue diminuir as perdas, em questão de você fazer uma parada cada vez mais próxima do 8 e tal, mas todo mundo está junto, então todo mundo está crescendo junto. E no final das contas, às vezes você faz uma parada de, ao invés de fazer de 8, faz com 8,50, e isso a gente acha que não vai contar mais no final, acaba sendo aquele pedacinho que acabou fazendo falta para te pular duas posições à frente. A gente realmente, como tu falou no começo, a gente se estruturou, a gente trouxe gente do Mato Grosso do Sul, a gente tem a agradecer a eles, que já é a terceira vez que eles estão vindo aí com a gente. A gente trouxe o pessoal do Rio Grande do Sul também, porque faz parte da própria, digamos, diretoria da equipe, e conseguiu trazer mais dois pilotos de peso, na verdade três, né, pilotos de peso do Rio Grande do Sul, que é o Seninho, o Thiago Bozzi e o Lu Pessé. Então a gente realmente tentou se estruturar nesse sentido para fazer uma equipe bem forte, só que todo mundo está forte, eu acho que foi bem positivo, a gente tem bastante coisa a aprender, com as coisas que aconteceram, mas é bem positivo, a gente está feliz até um certo ponto, não era realmente o que a gente esperava, mas tendo em vista aquilo que eu acabei de falar do pessoal que foi à frente, que eles fizeram um serviço muito bem feito, eu acho que foi bem legal. Agora toda essa estrutura que a Full Kart tem hoje, coloca ela como uma ali, talvez top 5, top 3, para de fato disputar um título na etapa de 2018, no ano de 2018 de Endurance? Eu acho que ainda não, não que a gente não mereça, eu acho que está todo mundo vindo junto, a própria Força Livre pôde provar isso, venceu, e ela está disputando desde o primeiro Endurance com o RA, eles disputaram praticamente todos, eu acho, e a gente está crescendo, mas todo mundo está crescendo junto, eu não posso te afirmar que está entre os top 5 para disputar o campeonato ano que vem, mas a gente está fazendo o nosso trabalho, e a gente está vendo que todo mundo está evoluindo, está chegando cada vez mais perto do pessoal que chega na frente sempre, então é difícil afirmar que vai ficar entre os, que é o top 5 nessa questão, para o campeonato. Mas a intenção é boa, a intenção é essa, sim, a gente procura sempre o primeiro, eu acho que a gente tem que realmente procurar sempre o primeiro, mas tem que saber valorizar o serviço dos outros nesse sentido, e saber reconhecer aonde está errando, quando você reconhece aonde está, a gente está errando, onde a gente tem que melhorar, que a gente começa a ir mais para frente ainda. Parabéns, parabéns por essa etapa de hoje, dois karts entre os dez primeiros, é bem importante, dos três que vocês estavam hoje, trouxeram para o evento, então parabéns pela participação, um ótimo 2018 a full kart, e aí agradeço mais uma vez a participação aqui. A gente que agradece, parabéns mais uma vez ao R.A., que fez um belo evento, sempre está inovando, sempre tem coisa que está mudando, visando o que houve de todos os pilotos, a melhoria constante, a gente vê isso, então só tem que parabenizar, é o evento maior em do Sul do Brasil, então a gente tem que parabenizar mesmo. Valeu, e comecei aqui com o Jason Sussão, obrigado Jason, aí representante do kart 40 da full kart. Estou aqui com os grandes vencedores, deste Endurance 12 horas, R.A. Racing de 2017, a equipe Força Livre, MDK, kart numeral 5. Vocês não apareceram na primeira posição, neste Endurance, apareceram nas seis horas, deram aquela beliscada ali, depois ficaram um pouquinho para trás, mas neste Endurance, vocês não deram uma volta na liderança, antes de assumir a liderança, neste final de prova, para vencer. Como que é, como que é para vocês, esse pensamento de saber que talvez não estar andando entre o primeiro, o segundo e o terceiro, lá na frente esse resultado vai vir, e como é que foi para vocês, esse evento de hoje, de só pegar a liderança de fato, nos últimos 30 minutos finais, e conseguir a vitória? É, realmente, a gente acabou sendo um pouco desacreditado no começo, largamos mal para caramba, não fomos bem na tomada de tempo, a gente teve um, não fomos, largamos bem, os dois caras que a gente tinha, não largamos bem, a equipe um pouco desandou, assim, nessa questão, talvez eu achei, assim, que ficou preocupado, porque, mas aquele negócio, o comentário aqui em cima, que se inseriu a você, que estava falando, então, exato, que tomada de tempo, não é parâmetro para ninguém, e agora, hoje a gente, MDK, é nós, chegamos, e mostramos que realmente, não tem parâmetro isso aí, cara, nossa equipe, não tem preço, cara, a gente somos parceiros, somos amigos, nós lutamos, nós, a gente faz eventos, para poder arrecadar dinheiro, para poder participar, das Endurances, cara, é, só cai a ficha, quando tu sobe no pódio, lá, e diz assim, pô, cara, campeão, cara, não dá para descrever, como que vê isso aí, assim, no começo, desacreditou mesmo, a gente teve kart quebrado, a gente rodou, bateram na gente, rodamos com o 37, que era, nossos dois kart, que a gente tinha, o 5 e o 37, já na primeira volta, já deu problema, na largada, o nosso 37 estava com a embreagem baleada, não saía do lugar, praticamente, na saída ali, mas, são coisas que acontecem, e, a gente andou, muito bem depois, e a gente foi galgando, foi buscando, foi buscando, e a gente, depois das 6 horas para frente, a gente começou, pô, nós temos chance de brigar entre os 3, entre os 4, entre os 5, cara, olha que nós vimos, no final, olha que, pô, podemos ficar dos primeiros, cara, não tem preço, cara, poucas vezes, que o 37 conseguiu impurar o 5, né, velho? Sim, esse é meu galinho, é isso aí, e a gente andou, muitas vezes, sozinho, com o 5, e, claro, teve algumas ajudas também, o 37 conseguiu, algumas vezes, ajudar, que é normal, né, e, pô, agradecer a galera toda, da nossa equipe, não tem preço, cara, a gente é uma equipe, muito unida, né, nosso presidente, Ademir, o Gilson, eu, tá no mundo todo mundo, aí, o Ivonei, o Marco, que sou eu, aí, temos o Dilon, o dentista, o clareador de dente, que não tá aí, o Guilherme, andou muito também, aí, temos o, o Sérgio, na crometragem, o Cláudio, o Dinho, na crometragem, cara, são fantásticas, na crometragem dos caras ali, ó, uhul, tamo junto, cara, os caras são muito fortes, na crometragem, eu sempre falo de vocês aqui, e o que eu falo de vocês é a qualidade de parada, a qualidade de entender o que os outros caras estão fazendo em pista, e conseguir tirar, tirar vantagens de entrar na hora certa, sair sem, sem movimento de pista, então, são detalhes que no final, dá o resultado, e eu falo de vocês, desde o começo do ano, que a gente começou, o Rafa ainda, o Rafa Demer falava isso hoje comigo aqui, como a Força Livre vem melhorando, começou com uma equipe que, terminar entre os 10 já era ótimo, depois, terminar entre os 5, né, ali, de 5 a 10, tá de bom tamanho, um beliscar um pódio, meu Deus, era a alegria máxima, certo, certíssimo isso, e aí, nas últimas 6 horas, ainda eu conversei com vocês sobre isso, parece que tá cada dia mais chegando perto, tá cada dia melhorando, cada dia mais perto, essa vitória, e hoje veio de uma maneira brilhante, parabéns pra vocês mesmo, foi um trabalho de, de estratégia brilhante, dando um nó, em todas as equipes, que acharam que vocês estavam completamente fora do páreo, parabéns. Realmente, e teve o exemplo também das 12 horas de chuva aí, cara, nós ficamos em 5º lugar, nós andamos muito naquela chuva aí, cara, e, e pra quem andou na chuva, eles sabem como tava difícil, e a gente, com isso, a gente demonstra que temos pilotos bons, pilotos que realmente tem capacidade em nós chegar sempre brigando pra, na ponta, e é isso que a gente quer buscar sempre, né, mesmo que, que às vezes temos pilotos um pouco uns abaixo, mas não, mas, é normal, a gente, alguns vão bem, outros é problema de kart, mas, cara, nós é uma equipe fechada, equipe unida pra caramba, e, tamo junto, né, e aí Galinho? E a estratégia, só pro ano que vem agora. Só pro ano que vem, né. E, e vamos pra cachaça agora então, tomar cerveja? Eu ainda estou trabalhando, mas daqui a pouco aparece por lá, pra comemorar junto com todos os amigos, parabéns pela vitória, e que seja um 2018, com muito mais vitórias, pra Força Livre MDK. Obrigado. Isso aí, valeu galera, abraço a todos aí, e também as familiares, né, que deixamos tudo em casa aí, as mulheres, as esposas, os filhos, e só agradecer também a galera aí. Abraço. Tô aqui com o segundo lugar, Spirit Kart Silvio, Skate 17, que hoje sai feliz em dobro, segunda posição, nesse Enduris de 12 horas, venceram o Enduris do ano passado, agora conseguiram o segundo lugar, mas, o título, dessas quatro etapas do ano, do campeonato, de Kart Indoor, né, o campeonato de Enduris de Kart Indoor, o SEC, que esse sim, eu acho que teve um sabor ainda maior, chegando nessa última etapa como terceiro lugar, saindo como vencedor, Marco Brasil, representando aqui a equipe, também junto com o Gabriel Meister, Marco, primeiro, hoje, como foi, essa preparação da equipe Speed, Kart 17, pra conseguir, essa ótima posição, praticamente liderou, muitas voltas durante o dia, conseguiu, naquelas pontuações extras, a vitória, a vitória sai daí, dessas pontuações extras, queria que tu comentasse, como foi a estratégia da equipe, e como foi essa, esse Enduris, e posteriormente, esse título também, do campeonato do Enduris de Kart Indoor. Boa noite, a todos aí, os telespectadores do RA Ace, que acompanharam essa, magnífica prova, de 12 horas, a segunda prova de 12 horas, do Beto Carreira, a gente trabalhou muito, pra essa prova, mudamos algumas coisas, na estratégia, trabalhamos muito, ensaiamos muito, pra essa corrida, e acho que é um consenso, de todos da Speed, que foi a melhor prova, que nós disputamos na vida, não ganhamos a prova, por um detalhe, mas, fomos os grandes campeões, do SEC, que é o campeonato de Endurance, estamos muito felizes, trabalhamos muito bem, o pessoal do staff, uma energia muito boa, dentro da Speed, que é padrão, que vocês conhecem, que a gente gosta de fazer festa, e, foi perfeito, pra nós foi perfeito, foi uma prova maravilhosa, a gente quer parabenizar, aí o Cartódromo também, pela melhora, dos karts, foi fantástico, não temos nada, pra dizer dos karts, foi uma melhora, muito boa, e, nós estamos muito felizes, a festa vai começar ainda, vamos pra Barra Velha agora, vai ter churrasco, e, é isso aí, o Gabrielzinho, que está aqui do lado, nosso Ruquinho, andou muito, e, pra mim, em particular, um ano difícil, eu perdi minha mãe, meu pai está um pouco doente, então, tem um valor todo especial, essa conquista, uma conquista da garra, da energia, da equipe, e, e, é isso aí. Agora, projetando, a equipe Speed, pra 2018, como é que está esse planejamento, já começa na virada de ano, né, já tem evento, logo em janeiro? Então, a gente vai descansar agora, vai festejar, vai descansar, estamos muito felizes, é muita emoção, vamos ver, vamos planejar, tudo direitinho, mas agora, nós não estamos nem pensando em nada, a gente quer festa, quer comemorar. Parabéns, Marco Brasil, também, parabéns ao Gabriel Márcio, aqui também presente, carregando, aí, pode continuar, pode continuar. Eu só queria concluir, eu quero agradecer muito, como sempre, todos da equipe Speed, o tio Dada, a Ana, o Clóvis, o Kelvin, os sobrinhos do Rodrigo, que ajudaram muito a gente, a gente estava muito unido, né, todos os pilotos que estavam aqui presentes, né, fantástico, a equipe Speed é isso aí, essa energia, é o amor, é a amizade, e tamo aí, campeão do SEC. Speed Lanners! É campeão! É campeão! É campeão! Speed Lanners! Aê! Show de bola, parabéns pessoal, e até 2018. Adem. E aí